Eu tenho uma palavra para a sua igreja Não só para você, mas para a igreja Eu vejo que a sua igreja está entrando por uma estação incrível De encontros profundos, profundos, profundos com o amor de Deus Do Pai, com o amor do Pai Haverá experiências nos seus cultos Onde as pessoas não vão conseguir ficar em pé Porque o Pai está abraçando as pessoas e eles vão derreter nos braços de Deus E a revelação do coração do Pai de Deus vai ser tão forte na sua igreja Que muitas pessoas com espírito órfão serão atraídas à sua igreja Eu vejo viciados em drogas chegando na sua igreja Pessoas destruídas por vício em drogas porque nunca tiveram um pai que as amava Eu vejo garotas que estão deixando a promiscuidade em função de nunca terem um pai que as amava Eu vejo prostitutas chegando na sua igreja Porque elas são tão destruídas em função de nunca terem tido um pai que as amava E a sua igreja será uma igreja que vai liberar o coração de amor do Pai para o povo desse mundo Você tem falado desse nome acima de todo nome que é Jesus E o Senhor te diz obrigado Vocês tem falado do poder e da unção do Espírito Santo E o Senhor te diz obrigado Agora será a revelação do amor do coração do Pai E os pródigos e os órfãos voltarão para casa Eles chegarão à sua igreja Eu vejo até traficantes de droga rendendo suas vidas a Jesus Porque o Pai do Pai restaurá-los E o Senhor diz Ao chegar à sua igreja Não julgue essas pessoas e não rejeite elas Abraça-las Porque o Pai vai restaurá-las ao amor dele E haverá segurança na casa do Senhor através de vocês E o Senhor está dizendo Haverá também toda provisão que vocês possam precisar Porque o Pai vai prover Eu também vi uma visão que também é para a igreja dela Eu não consigo descrever direito Mas vou tentar Não é como uma chuva Mas era como uma caixa E era muito forte E era puro ouro Mas muito forte E é muito forte